Com muito orgulho acabei de assinar o requerimento de registro da minha candidatura como prefeito. Junto estão todos os documentos necessários, todas as negativas e principalmente as diretrizes de um grande plano de governo para Santa Maria. A caminhada continua, agora é todas na rua, para podermos colocar em pleno funcionamento nossas ideias e principalmente a proposta para uma Santa Maria melhor, mais feliz e com mais esperança.